Ah, finalmente alguém. Não estou mais sozinho. A vida do Bandeirante é gloriosa, mas um tanto solitária. Sim, Bandeirante. Não me reconheceram? Nasci em São Paulo no início do século XVII. Participei do desbravamento dos territórios que hoje formam os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Participei da bandeira de Raposo Tavares. Ainda não sabem quem sou? Olha a bola, sou o Fernão Dias Paes Leme, o próprio. O destimido desbravador do interior selvagem desse país belíssimo. Já ouviram falar, não é? Nunca pegaram a rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais? A Fernão Dias? Eu passei a vida toda explorando terras descoicidas e adivinhem. Quando achei que poderia aproveitar minha aposentadoria, recebi ordens do rei para penetrar no sertão em busca do ouro, da prata e, sobretudo, das esmeraldas da Serra Resplandecente. Eu, Fernão Dias Paes Leme, aos sessenta e três anos de idade, iria liderar mais uma empreitada. Maravilha, mas dessa vez exijo o mínimo de conforto. Bartolomeu Cunhagago e Matias Cardoso de Almeida partiram na minha frente para plantar roças de abastecimento. Finalmente, no ano de mil seiscentos e setenta e quatro, saiu de São Paulo a gloriosa bandeira das esmeraldas. Durante sete anos, mais de seiscentos homens desbravaram o território das Minas Gerais, das cabeceiras do Rio das Velhas até a zona do Cerro Frio. Entenderam agora? Fui o primeiro a explorar as Minas Gerais. Se existe a terra em que moram, é também meu mérito. E vocês nem me reconheceram. Ah, tudo bem, eu até entendo. Eu mesmo achava que não tinha achado nada. Anos e anos de andanças em vez de pedras e ouro. Apenas terra e rochas. Rochas e terra. Eu não sabia o que fazer com tanta terra e tantas rochas. A terra se revelou preciosa, pois muitos enriqueceram com a fortuna que encontraram nela. E a rocha? A rocha era calcário. Um verdadeiro tesouro. Não sabem o que é calcário? Mas tudo bem, eu também não sabia. Aqui diz que o calcário é uma rocha sedimentar formada em lugares onde antigamente existiam mares rasos ou lagoas. A partir dos depósitos de algas, corais e outros organismos. Ah, dá até pra ver os bichinhos. Diz também que o calcário é formado pelo mineral calcita, um carbonato de cálcio, e seus usos são múltiplos. Além de ser fonte principal do cimento e da cal, é usado no corretivo do solo e das indústrias do vidro, química, plástico, papel, cerâmica, farmacêutica e ração animal. Do calcário vem o mármore, que se forma quando o calcário exposto a processos geológicos de alta pressão e temperatura se cristaliza. Olhem o Davi aí, Michelangelo o esculpiu em um só bloco de mármore de Carrara, o mais puro de todos. Sim, ele me escolheu cuidadosamente, entre milhares. Mas o uso mais importante do calcário é como matéria-prima da indústria de cimento. Duzentos anos depois das minhas empreitadas, na França e na Inglaterra, se experimentavam misturas de pó de calcário queimado com argila, seixos e tijolo moído, conseguindo material duro e resistente. Um dia, um jardineiro francês que procurava a maneira de reforçar seus vasos de cimento colocou uma tela de arame na mistura. Acabava de inventar o concreto armado. Viram só? Eu tinha achado um tesouro e nem sabia. Com o cimento e o concreto se construíram paredes, casas, prédios e, em outras palavras, as cidades modernas. Depois de séculos, o homem conseguia produzir pedras artificiais que poderiam ser moldadas segundo suas exigências. Tem uma coisa que eu aprendi. Quem procura, acha. E não necessariamente o que estava procurando. Espero que se lembrem sempre disso e que não se esqueçam mais de mim. Que ironia. Eu aqui, marmoreado, todinho de calcário. Eu, que nem soube reconhecê-lo. Que ironia. Eu, que nem soube reconhecê-lo. Obrigado por assistir.